Canal Brega Músicas Oficial Canal Brega Músicas Reino na base, tá de brincadeira dos caras desse, é Chega a petrós Puxei seu fundamento, percebi um fato sinistro Essa bandida aí só cola pro bandido Fumando um beck, pilotando a vida louca Na tua xereca eu vou empurrar com foda Foi de quebra da carbura, não sou a verde ela senta É sequência de vapo, na tia que ela não vai aguentar Tu pode te esconder que uma hora eu vou te achar E eu vou te pular Foi de quebra da carbura, não sou a verde ela senta É sequência de vapo, na tia que ela não vai aguentar Reino na base Tá de brincadeira com os caras desse, é Chega Petró Canal Drega Músicas Oficial